Fala pessoal, bom dia! Edmar Reis Cadona? Isabela Tagarela Reis É copiloto de falas pessoal Gravatar Navegantes 23 graus, olha a chuva vindo aí Tempo fechado, ventando, nubladão E assim está aí na região hoje A tendência hoje era nublado Chuva mais no final do dia, mas porém Acho que a chuvinha vai chegando o tempo aí Agora são 8 e 15 da manhã Algumas nuvens aí escuras E para o lado de Itajaí Infelizmente hoje aí Com certeza a gente vai na praia agora Daqui a pouquinho A maré vai estar bem alta Vai estar bem agitada Com certeza Conhecendo um pouquinho aí Da região aí Então deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Valeu Um bom sábado Um bom final de semana E até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau Tchau